Rodando, ok. Rodando não, rodando. César, como é que você tá fazendo o balanço? Aurinho e a turma do Jackson do Pandeiro. Isso, amigo. Vamos lá. Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação Sonhei com um bando de número invadindo meu sertão Me contar com a incidência que eu fiz essa canção Falado número um Falado número um, não é preciso muito estudo Só se casa uma vez e foi um Deus que criou tudo Uma vida só se vive e só se usa sobre todo Agora o doce É só de pensar no doce Eu então quase desisto Suas danças, meses e do ano Doze, apólos de Cristo Doze horas, meio de arras Mas de meia já visto Agora o sete Sete dias da semana Sete notas musicais Sete cores no arco-íris Nas regiões divinas E se pintar tanto o sete E andar com a venda e mais Dois E no doce o homem luta entre coisas diferentes Bem e mal, amor e guerra Pepe, branco, bicho e gente E do pobre, claro, escondo noite e dia conveniente Agora o quarto E o quarto é importante Quatro pontos cardeal Quatro estação do ano Quatro pé tem um animal Quatro pernas tem a mesa Quatro dias carnaval Eu falei de tantos números Talvez esqueci algum Mas as coisas que eu disse Não são lá muito comum Quem souber que conte outra Ou que fique sempre Quem souber da história Que me conte outra Menino Quando hoje ele chega